E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês neste vídeo, galera, mordendo uma fé e hoje tem mapa novo, arma nova, a gente vai jogar com essa nova arminha, inclusive está no level 15, se não estou enganado, do passe dessa temporada, Ground 5, 5, 6, tá, vou mostrar aqui os acessórios que eu estou usando, deixa eu ver até se eu liberei alguma mira, porque, cara, eu gosto muito daquela mira militar, só que infelizmente não liberamos ainda, tá? Eu vou jogar com esse setup aqui, tá, e eu vou falando um pouquinho durante a partida, a gente vai jogar no mapa Rusty, o novo mapa aí do mordendo uma fé dessa temporada, inclusive é um mapa antigo, remasterizado, zona de conflito, show de bola, que vai demorar bastante para terminar um videozinho rápido e não editado aí para vocês, e voltamos, né, voltamos com os vídeos diários. Esse mapa eu curti, eu acho que esse mapa aqui ficou bem bacana para o mordendo uma fé, tá, a galera está começando a pegar o jeito também, então está ficando bem frenético, o respawn não é tão zoado quanto as shipments, e é bem da hora, eu curti, tem a parte alta, a parte... Essa parte alta aqui, tem o cara lá embaixo, bem mole, quando eu vi o cara já era tarde, tem a parte alta, a parte baixa, então fica um conflito bacana, fica uma parada bem da hora, mano, deixa eu ver se eu consigo pegar alguém aqui, zona de conflito... Nossa, eu não vi esse cara, mano, não vi já era tarde, vamos lá, os caras estão frenéticos, meu irmão, os caras estão sinistros, ó, vamos, pera aí, vamos ver se a gente consegue matar alguém aqui, se o barulho desse avião deixar, né, Nossa, eu nem sabia que tinha aquela subida ali, mano, vamos lá, nem sabia, mano, caraca, merda, ela demora um pouquinho para matar, então para algumas armas que matam rápido, ela perde, tá ligado, mas ela é bem competitiva, mano, essa arma eu achei ela bem competitiva, Merda, será que ele sobreviveu, esse cara aqui? Não, acho que não, morreu, tem o cara ali, não consigo acertar ele direito, deixa eu recarregar, tem um cara ali, deixa eu ver se consigo pegar ele, Ah, não, coxinha, a zona de conflito é tenso, porque a gente tem que proteger, nossa, eu pensei que a gente tinha capturado a zona de conflito, Eu pensei que a gente tinha capturado, bom, atire, boa, o cara está tentando fazer o desafio lá de, beleza, calma, calma que a gente está bem, Tá vendo o passo ali, boa, hum, o outro cara ouviu, tentando pegar o melhor local ali para a gente ruxar, Então essa arma aqui eu curti, porque ela funciona bem tanto para longa quanto para curta distância, só o hipfire dela que é bem zoado, mano, eu acho, eu senti, Nossa, agora eu dei muito mole, foi a mira que não consegui mirar para o lado, não, vou tomar coxinha aqui, velho, Não dá uma segurada, não vou ruxar tanto não, o cara não morre, velho, pulou, mano, ele me matou muito rápido, acho que ele estava montado, né, Aí deu muito dano, vamos lá, o cara para, deu mole, opa, o cara atrás de mim, eu acho, o cara em cima, oh, delícias, Ah, o Sullivan me mata muito rápido, velho, o Sullivan me mata muito rápido, acho que ele está montado, Eita, rapaz, é o Sullivan de novo, mano, ele montado, ele mata muito rápido, vamos lá, vamos pegar essas unas de conflito aqui, Peguei, boa, pegamos a zona de conflito, vai dizer que eu não estou fazendo objetivo, mano, estou fazendo objetivo, Estava fazendo objetivo, né, mas faleci, boa, vai, 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 ai, tomei da esquerda, Protegendo a zona de conflito aqui, gostei desse lugarzinho aqui, mano, lugarzinho God esse, salvamos, estou com o Cushion aqui, não estou conseguindo, O cara tem um avião, mano, atacando tudo em mim, aparece ali, aparece ali, boa, tomei, corre, salvamos, calma, estou sem vida, galera, O respawn mudou, Pô, time, deu um, deu um cover legal para o time ali, mano, meu Deus, tinha dois, mano, essa arminha aqui, quando eu liberar os acessórios todos, Eu acho que ela vai ficar muito delícia, mano, Ah, tem horas que o respawn é zoado mesmo, Tem horas que o respawn zoa demais, Tomar cuidado com os caras lá de cima, mano, Ô, Viu o Hapfire, como que não pegava não o cara? Meu amigo, ninguém matou esse cara não, mano, Que isso, time? Meu time está totalmente emocionado, rapaz, Vamos lá, vamos tentar, O cara ali, Ah, já era, morri, Ah, era amiguinho, achei que era inimigo, estava na esquerda ali, mano, Nossa, estou morrendo, Legal agora, Ah, está pensando o que? Vai ficar me matando toda hora, Caraca, o cara não morre, É imorrível, Imorrível é mortal, Será que ele vai vir para cá? Ele está subindo, Vem uma sombra ali, Boa, Tinha um cara na direita, Tem uns carinha que eles ficam camperando, Tá ligado? Então, complicado, A maioria ruxa, Mas sempre tem uns caras que ficam camperando, Vamos dar uma segurada, Vou dar uma segurada, Não vou ruxar tanto não, Boa, time, Ui, Que que é o Wilson, moleque? Que que é o Wilson? Boa, Ah, eu não vi esse cara, Mano, Eu queria pegar essa arma não, Mano, Deixa eu recarregar, O maluco está um brabo, O maluco está um brabo, Eita, Rapaz, Está envenenado essa arminha, Ah, Coxinha não, Nossa, Da onde estava o cara, Mano, Belo respawn, Adorei esse respawn, Belo, Belo respawn, Porque eu, Vamos subir logo aqui, Subir porque, Sobe boneco deficiente, Sabia que eu ia tomar, Demorei demais, Opa, Peguei, Vem não, Vem com o Red não, Moleque, Salvei, 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 Peraí, Bora time, Bora time, Estou na zona de conflito sozinho, Mano, Olha lá, Mano, Eu tirei a visão, Eu saí do lugar, Mano, E os caras conquistaram o bagulho, Mano, Vixe, Muita treta, Muita treta, Fazer um movimento aqui, Ninja, Boa, Boa, Nice, Aquele lugarzinho é tenso, Mano, Porque sempre tem uns carinha ali, Mano, E ali o cara aparece já matando, Opa, Reflexo Ninja, Ui, Se esconde, Segura a balinha do Red, Moleque, Ganhamos, Lindamente, Tá aí, Essa arma é boa, Galera, Só que eu tenho que liberar todos os acessórios, Pra ter certeza absoluta, Que ela é muito top, Mas ela é muito boa, Eu não sei se ela está em três tops, Tem que fazer um setup bacana ainda, Tá? Mas o mapa está aprovado, Tá? E a arma também está aprovada, Foi delicioso, Essa partida foi gostosa, Não esquece que gostei, A gente se vê no próximo vídeo, Valeu, É nóis, Fui!